Fala aí! É hoje que o Cacá vem, né? É, vamos combinar isso com a Konami mais tarde. Mas é isso, vem comigo, seja muito bem-vindo, se você ainda não conhece o canal, muito prazer! Porque hoje temos pack opening, atrás de nada mais, nada menos que Cacazinho. O brasileirinho de nada mais, nada menos que Sandy Over, Icon Moments do Milan. Então, vem comigo porque hoje tem super pack. Mano, faz isso que a gente não faz um pack daqueles, né? Então, vem comigo. Agora, o papo vai ficar sério. Eu tô aqui de lado porque hoje vamos tentar contratar nada mais, nada menos que Cacá. Seguinte, cara, o único jogador que eu não tenho dessa box do Milan é Cacá. Então, vem comigo. Seguinte, esse é meu time... É, não é meu time, né? Esse aqui é o time do Barcelona. É, um Icon. Se bem que o Messi não tá mais no Barcelona, né? Mas aqui é o Messi Icon Moments. Então, tá valendo. Seguinte, cara, a gente tem 1.200 moedas. E, antes de tudo, fala aqui nos comentários. Você tirou o Cacá? Tirou algum Icon? Mano, antes de tudo. Porque o negócio tá complicado, né? Mas é isso. Empresários especiais. E, antes da gente começar a contratar, você já sabe, né? Assistiu o vídeo? Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like, monstro. Inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Então, é isso. Vem comigo. Porque hoje temos, cara, Icon Moments. E temos seis dias aí. Cinco dias, né? Pra gente tirar um Icon Moments. E, hoje, a gente tem Packing Open. 1.500 moedas pra esse Packing Open. Depois eu vou comprar mais moedas. Só que, se a gente tirar com... Cara, se a gente tirar o Cacá com 100 moedas, já é. Vou gastar só essas. Porque é o único jogador daqui que eu quero. O Felipe Zaque, eu já tenho. O Maldini, eu já tenho. Então, mano, Cacazinho da massa. Já separei o número 22 pra deixar reservado pra ele. Então, meu jovem, vem pro meu time. Você já conhece muito bem. Jogador de infiltração. Tem uma velocidade boa. O único problema dele é a resistência, né, cara? Resistência de 88 não fica tão alta. Mas é isso. Então, vamos lá. Coloca aqui, ó. Cacazinho. Vem pro nosso time, meu jovem. Primeira tentativa agora. E, cara, a gente vai tentar fazer alguns bugs aí pra gente ver se consegue, né? Argentina. F total, cara. Avança. E vamos continuar. Primeira tentativa já foi F. Então, bora lá. Seguinte, eu vou apertar aqui duas vezes em cima de um meio atacante. Meu amigo Valdívia, cara. Não é nem porque o Valdívia é ruim, porque o Valdívia já foi muito bom. Só que, filho, meu amigo, cara. Tá um lobo em sono, filho. O negócio tá feio, cara. Contratar. Segunda tentativa, F. Meu amigo, Valdívia. Liberar também. Vamos continuar. Ainda temos 10 vezes Konami. Naquele naipe, hein? Ajuda a gente. Ajuda a trazer cacá. Vem aqui, ó. A gente não vai ter tanta sorte que a gente teve no R10, né? O R10 a gente tirou com 100 moedas do MyClub. Mas é isso. Vem aqui, ó. Contrata. Aperta. Volta. Agora você vem aqui de novo. Contrata. Não. Agora você contrata. Terceira tentativa. Jogador normal. Beleza. Argentina. Eu acho que isso não tá sendo muito bom, cara. Na moral, tá aí. Três tentativas e, por enquanto, nada. Cacá, clicar aqui três vezes em cima da tua cartinha, enfim. Agora a gente vai lá embaixo. Aperta em ver mais. Contrata. E... Quarta tentativa. Ainda não veio nada. Mas pelo menos um jogador do Bayern de mim aqui. Uma bola preta. Só pra... Chalk 04. Camisa 25. Bola Golden. Harit. Cara, em 2020 esse cara era muito bom. Apesar de que ele ainda fica com o over legal. Eu acho que ele não tá mais tão veloz, né? Esse cara era muito rápido. Já temos oito tentativas. Eu vou rodar aqui mais duas vezes. E depois a gente vai fazer... Quer dizer, vamos tentar fazer um bug pra tentar tirar Cacá. Beleza? Então é isso. Vem aqui, ó. Vai lá embaixo. Ver mais. Cacazinho. Vem pro meu time, cara. Maldini. Aqui, ó. Flip e Zag. Tá aqui, ó. Kalinoglu. Mano, esse Kalinoglu aqui tem uma batida colocada, filho. Que você fica até com medo. Mas é isso. Contratar. Normal. Belezinha. Avança outra vez. Jogador bola prata. Essa já vai ser a quinta tentativa. Lembrando que a gente já rodou cinco. Ou foi quatro. Eu acho que foi quatro tentativas, né? Então, vamos lá. Lembrando que já tem cinco, cara. Já é a quinta tentativa. Clicar aqui, ó. Três vezes em cima do Kalinoglu. Opa. A gente foi no errado, né, cara? Tá aí. Três vezes. Contratar. Vamos lá. Outra vez. Ó, temos até a Capigol aqui, cara. Capigol. O cara que não faz gol pela seleção. Mas beleza. Vamos lá. Ele tá lá. Contratar. Normal. Bora lá, Kunani. Ainda tô esperando. Ainda tô esperando. Bola prata outra vez. Mano, até agora o máximo que veio foi gold, né? Acabei de reiniciar o PES. E a gente vai fazer uma coisa que, antigamente, a gente fazia. E de vez em quando tava certo, cara. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Vamos contratar dois jogadores, quer dizer, dois olheiros, duas estrelas. E o que que você vai fazer? Vender o P.O. Então, cara, você vem aqui, ó. Contrata mais um de olheiros de duas estrelas. Avança. E, no caso, você tem que vender o P.O. Antigamente, se viesse um bronze e um bola branca, a gente vendia um bola branca, né? Mas, nesse caso, cara. Agora, o que que eu faço? Os dois são 67 de over. Cara, vou vender os dois. Qual o pior? Os dois. Beleza. Agora, você vem em Empresários Especiais. Abre sem entrar dentro da box. Beleza. Não deu muito certo. Foi pra Spanning e a gente tirou bola preta. Até que viveu bola preta. Só não é o cara que a gente quer, né? Mas é isso. Camisa 5. Varane. Um ótimo zagueiro. Só que, normal. Agora, vamos pra segunda abertura. Nesse momento, era onde funcionava, cara. Sempre na segunda... Quer dizer, nem sempre, né? Mas, na maioria das vezes, na segunda tentativa. Então, vamos lá. Segunda tentativa agora. Vamos ver. Contratar em 3, 2, 1 e... Foi. Normal. Beleza. Não funcionou muito bem, cara. Inglaterra. Bola prata. Tá aí. Ainda temos 4 tentativas. Garoto, é agora. Beleza. O que a gente vai fazer? Outra vez, sem abrir essa box. Mano, eu quero o Kaká. Konami, manda o Kaká. Beleza? Então, é isso. Você vem aqui, ó. Contrata. Sem... Normal. Konami, Konami. Que é isso, cara? Que é isso? Tá aí. Algo essa outra vez. Camisa 15. Quem é essa ferinha? Pra mim que... Ó. Eu vendi esse cara e agora ele apareceu outra vez. Ainda temos 3 tentativas e eu vou insistir outra vez sem entrar dentro da box, cara. Normal. É. A insistência, às vezes, não funciona, cara. Manda alguém do Bayern de Munique. Schalke 04. Camisa 25. Harit outra vez. Eu vendo e ele aparece, cara. Eu vendo e o moleque aparece. Ainda temos 3 tentativas e um sonho. Então, vou clicar aqui, ó. 3 vezes em cima do Kalenoglu. Que também é meio atacante. E vamos ver se a gente tira agora ele mesmo. Kakazinha. Então... Contratar? Normal, Konami. Tá de brincadeira, né, cara? Tá aí. Foi pra França. Manda alguém do PSG. Camisa 10. Brincadeira, hein? Cara, eu já tenho quantos Neymar. Repetida. Beleza. E... Kaká, nada. Mas a gente já deu aquela evoluída. Neymar. Bola preta e tal. Só que, cara... Eu quero o Over 94. Beleza. Mais 3 vezes aqui, ó. Em cima do Kalenoglu. E agora, filho. Mais 3 vezes. Beleza. Agora que o Icon vem. Opa! Ah, esqueci de tocar. Contratar? Normal. Mano! Como assim, cara? Não vem. Brasil. Quem é? Camisa 7. Santos. Avança. Quem é esse careca aí? Sanches. Pagamento concluído. Paguei mais... 300 moedas do MyClub. Beleza. Agora temos 370. No caso, a gente vai poder usar 300 moedas. Contratar? Normal. Cara, a gente só tem mais duas chances. Rússia. Cara, não. F. Avança. Exclui. Ok. As últimas duas tentativas. Então, é isso. Já fiz aqui algumas... Não deu certo, cara. Infelizmente. Avança outra vez. Mais um bola prata. E aqui vou eu para a nossa última tentativa, cara. Última tentativa agora. Você vem aqui, ó. Opa. Cancela. Você abre. E você vai lá embaixo. Agora, você contrata na última. Esperança zero, filho. É isso. Itália. Bola gold. Camisa 69. Mila. E F. Que é esse E, cara. Beleza. Nosso cacá não veio. Cara, 1500 moedas jogadas no lixo. Porque o único jogador. Bola preta que veio. Foi o Neymar. Repetida. Beleza. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários. Quem foi que você tirou? E é isso. Tamo junto. Vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu. Fui.